O que é o amor de qualquer jeito Um grande amor pra gente pensar sim Que teu amor tem sabor e quero mais Por isso que eu desejo teu amor só para mim Eu quero teu amor de qualquer jeito Um grande amor pra gente pensar sim Que teu amor tem sabor e quero mais Por isso que eu desejo teu amor só para mim Vem me dar um teus carinho contigo Eu quero mais um grande amor gostoso pra gente Teu amor me está bem e foi do jeito que espero menina Eu te prometo que jamais vou acabar Quero de novo contigo Eu quero mais um grande amor gostoso pra gente Teu amor me está bem e foi do jeito que espero menina Eu te prometo que jamais vou acabar Eu quero teu amor de qualquer jeito Um grande amor pra gente pensar sim Que teu amor tem sabor e quero mais Eu quero mais um grande amor gostoso pra gente Mas se teu amor me está bem e foi do jeito que espero menina Eu te prometo que jamais vou acabar Eu te prometo que eu não tô com medo 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 que eu tô com medo que eu não tô com medo que eu 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 tô com medo que eu